Meus irmãos, a paz do Senhor, se você puder ficar de pé para a gente ler a Palavra de Deus, localize comigo Mateus capítulo 15 versículo 21, enquanto você localiza o texto eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Adriano, pastor Jairo, pastor Travasso, evangelista irmão Marcos e toda a equipe de obreiros que aqui está na minha retaguarda e a igreja que se reúne nesta noite para ouvir a Palavra de Deus, não tenha dúvida de que pessoas já foram curadas nesta noite, pessoas, você vai cultuar e terminar o culto em adoração, que já haja um sentimento de gratidão no teu coração, porque aquilo que a tua mão não alcança, a mão de Deus alcança, Mateus capítulo 15 versículo 21 diz assim E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, então chegou ela e adorou dizendo, Senhor socorre-me, e ele porém respondendo disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, e ela disse sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas, e desde aquela hora a sua filha ficou sã, repita comigo, cruzando fronteiras em busca de um milagre, novamente cruzando fronteiras em busca de um milagre, pode sentar-se adorando ao nome do Senhor, o capítulo 15 de Mateus, ela é uma dura reprimenda de Jesus aos julgamentos falsos e aos pretextos de falso zelo e de falsa pureza, o capítulo 15 começa com os escribas e os fariseus, elevando a tradição rabínica acima da própria lei de Moisés, invalidando a lei de Deus, e a lei de Deus sempre prioriza a vida, sempre a vida é priorizada acima do sábado, acima de qualquer coisa, e Jesus ele aponta que a verdadeira fonte de toda a ruína, de toda a falsa malícia do coração e do julgamento, ele é movido por maldade contra o próximo, e você vai descobrir que esse texto é um texto que trata do começo ao fim de transgressões, Jesus ele está saindo de Jerusalém, porque ele está cansado do bombardeio dos escribas e dos fariseus, e os discípulos eles são acusados de cruzar os limites da tradição, porque eles não guardam, não conservam aquilo que os rabinos mandavam como lavar as mãos antes de pegar os alimentos, Jesus corrige o erro e diz, ora, não é isso a fonte da pureza, da impureza, o que contamina o homem na verdade não é o que entra, é o que sai, porque o coração ele é uma grande máquina de maldade, de perversidade e de malignidade, não é a toa que a sabedoria de Salomão já dizia, sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as veredas da vida, Jesus, diferente dos discípulos, os discípulos são acusados de cruzar os limites da tradição, de ignorar detalhes que para eles eram importantes e eram mais importantes do que as pessoas, mas Jesus não, Jesus já é acusado de cruzar as fronteiras da religião e da cultura, e eu quero declarar nesta noite que se for preciso, Jesus entrar em lugares aonde ele não é bem-vindo, aonde ele não é adorado, aonde ele não é cultuado, para ouvir o clamor de uma mulher e de um homem, ele o fará e haverá liberdade naquela casa, para a glória de Deus, Jesus ele vai aonde não deveria ir, ele sai de Israel, ele veio para o seu povo, mas ele agora está se dirigindo a uma localidade chamada Tiro e Sidon, que é conhecida como a terra dos descendentes de crã, eram povos que por conta da sua história, eram mal vistos, eram amaldiçoados, mas Jesus vai aonde não deveria ir, Jesus vai aonde era proibido ir, Jesus dialoga com quem não deveria falar, sabe porquê? Porque tem horas que a maldade humana isola pessoas e deixa elas carcomidas de solidão e de silêncio, mas Jesus vai até ela e diz, pode ninguém querer conversar com você, mas eu tenho um desafio para ti filha, eu tenho um desafio para ti filho, entra no teu quarto, fecha a tua porta, em particular fala com o teu Deus, e o Deus que te ouve, ou o Deus que te vê em particular, Ele te recompensará publicamente. Eu vou declarar uma verdade bíblica poderosa, que vai quebrar cadeias de solidão nesta noite, lá vai, a Bíblia diz, os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem a sua mão mirrada, Ele não apenas ouve, Ele abençoa quem eu não quero que Ele abençoe, Ele levanta quem eu não quero que Ele levante, Ele ajuda quem eu não quero ajudar, sabe porquê? Porque Ele não ama como eu amo, Ele não trata como eu trato, Ele não gosta como eu gosto, o amor de Deus nesta noite, está invadindo zonas de solidão, e você já vai recebendo aí, porque o Senhor está ministrando alegria, 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 alegria do Espírito. Mas o mais interessante desse texto, é que Jesus, Ele vai aonde não deveria ir, Ele fala com quem não deveria falar, e Ele vai até onde era proibido ir, porque Ele pode fazer, o que ninguém pode fazer. Isso é fantástico, sabe porquê? Porque o texto apresenta Jesus em movimento, a mulher cananeia literalmente, ela se desloca, ela se aproxima, ela tenta dialogar com Jesus, e ela reconhece, e ela começa já envergonhando uma grande multidão de judeus, porque os judeus estão apenas querendo tirar algum proveito da fama. Esse texto fala da popularidade de Jesus, fora das cercanias de Israel, e todo mundo queria se encostar nele, para ficar famoso. Escute, o Evangelho não é uma proposta para ficar conhecido em nome de Jesus, mas é para fazer Cristo conhecido. Sabe, esse texto é impressionante, porque ela chega dizendo, aquilo que os judeus deveriam dizer, ela está recitando, aquilo que o Antigo Testamento profetizou, ela se dirige a Jesus, reconhecendo a sua realeza. Uma cananeia diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um ladrão, olha para um homem desfigurado, totalmente desconstruído facialmente, mas vê nele a profecia de Isaías 53, porque quando olhávamos para ele, era sem parecer e sem formosura. Olhávamos para ele como abandonado por Deus, mas esse homem não vê isso. Ele diz, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Eu quero declarar nesta noite, que esse texto, é um texto que expressa a graça, quando ela é rejeitada em Jerusalém, ela vai para as terras pagãs e amaldiçoadas. Eu quero declarar nesta noite, que a mão do Senhor está alcançando pessoas, que estão fora dos domínios da igreja, que estão fora dos domínios da religião, mas que não estão fora dos domínios do Deus, da graça. Escute, esse texto me chama profundamente a atenção, porque ele revela algumas atitudes profundas desta mulher. Primeiro, ela é uma mulher que clama por cobertura e paternidade espiritual. Ela, literalmente, está declarando que os seus deuses, os deuses pagãos da sua cultura, foram incapazes de ajudá-la, em nada ajudaram ela. Ela está abandonada, ela está perdida, ela está entregue à própria sorte. Só lhe resta uma última alternativa. E tem uma coisa, dessa vez ela acertou. A gente também é do mesmo jeito. A gente bate em portas erradas, a gente vai a lugares errados, a gente conversa com pessoas erradas, mas quando a gente fala com Jesus, Ele faz o que ninguém faz, Ele vai aonde ninguém vai. E eu quero declarar nesta noite, que eu estou debaixo da autoridade, da palavra e do Espírito de Deus, para te declarar que o Senhor está cruzando fronteiras. Eu estou falando de homens e mulheres que estão aqui, que têm familiares e parentes, que não são crentes, e que até cultuam outros deuses, ou que se chamam de deuses, orixás, cultuam divindades egípcias, nos seus rituais secretos, mas por causa da tua oração. Assim diz o Senhor, eu estou cruzando fronteiras, e eu estou indo, porque eles não conseguem vir, mas eu estou indo atrás deles. Essa palavra é profética. Essa palavra é profética. Quando o pastor Adriano me chamou para pregar hoje, eu sentei no meu escritório e disse, Deus me dá uma palavra para que as vidas sejam tocadas. Essa mulher busca paternidade espiritual. Escute, é bom ter coisas, é bom conquistar coisas, mas sabe qual é a maior alegria? Alegrai-vos não porque os demônios vos submetem, mas antes alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E se está escrito, é porque você não chama Deus de pai, você chama de Abapai, de Paizinho. Não importa a hora, não importa o lugar, o caminho está aberto, o caminho está aberto. Se você sente a presença do Senhor nesta palavra, então você deve adorá-lo, porque Ele está neste lugar. Paternidade é quando Deus trata as nossas orfandades. Todo aquele que está fora da cobertura de Deus é órfão, é pobre, é carente, é frágil, é pequeno. O pequeno ventadval da vida o derruba, mas aquele que está em Cristo, aquele que está debaixo da cobertura da graça e do poder do Evangelho, você é como a palmeira, o vento lhe curva até o chão, e quando pensam que o seu destino é o chão, você está de pé de novo, não por sua força, mas por causa da mão do seu Pai Celestial. É por esta razão que Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 14, diz, e por esta causa eu me colocarei de joelhos diante do Deus e Pai, de quem toda a família nos céus clama pelo nome. Isso é que é poder, isso é que é privilégio. Eu gosto disso porque isso é tão simples, mas é tão poderoso. A ideia de que quando você é rico, você é talentoso, você é poderoso, você é competente, mas você não tem cobertura espiritual, você tem um receio profundo no coração de que as variáveis da vida lhe acertem, lhe atinjam e lhe quebrem. Mas você é crente, você está desempregado, está com o aluguel atrasado, descendo o morro com o botijão vazio, aí sobe alguém mais triste do que você, aí você diz assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Isso não é loucura, isso não é escapismo, isso é esperança, isso é evangelho. Esse texto nos ensina que quando ela clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha aqui para mim, ela está declarando a realeza dele. Sabe, ela está declarando porque ela quer o livramento e a cura para sua filha. E você, não, você quer e pode clamar a Jesus, filho de Davi, porque você tem direito à presença paterna. Se você deseja senti-lo nesta noite, você pode clamar a Jesus, filho de Davi. Eu estou aqui, eu estou trazendo a tua presença. E eu quero declarar que Deus não quer ser apenas o Deus da sua mãe, nem o Deus do seu pai, mas o seu Deus também. E essa mulher, ela tem uma reação de Jesus totalmente estranha. O texto diz, e ele nada respondeu. Não disse nada. Você vai descobrir que toda conquista passa pelo teste do tempo e do silêncio. Todos. Mas há um detalhe aqui. Jesus não disse nada. Mas a mulher continua gritando. Sabe por quê? Tem horas que a gente toca a nota certa no clamor e os céus se abrem. Deus para e Deus age por você. Você vai ver que os discípulos, eles dão uma sugestão para Jesus. Despede ela. Ora, olha aqui para mim. Eu quero que você aprenda uma coisa nesta noite pela palavra de Deus. Leve princípios da Bíblia para casa. Sabe? Jesus está fora dos domínios como filho de Maria e como filho de José. Mas não está fora dos domínios como filho de Deus. Como filho de Deus, ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Observe que a cananeia ela já havia quebrado todas as proibições. Ela havia ido longe demais para voltar atrás, para desistir. Sabe? Algumas vezes quando há diversidade, quando o dia mal chega, a gente é tentado a voltar a lugares antigos porque eles eram confortáveis. Mas siga o exemplo dessa mulher. Ela é pagã. Ela é uma cananeia. Ela não é crente, mas ela tem uma determinação assombrosa. Ela está dizendo eu já quebrei todas as proibições. Eu já falei com o judeu. Eu não podia falar com o judeu. Eu já pedi socorro a ele. Não poderia pedir. Então sabe de uma coisa? Eu não tenho mais nada a perder. A partir dali ela cruzou uma linha que não tinha mais volta. Que cada um de nós nesta noite faça essa entrega nesse nível em que eu diga para o meu coração. As minhas emoções digam para mim isso não dá certo. Isso não vai levar a lugar nenhum. Mas você vai dizer olha minha alma eu já cruzei a linha. Não tem mais volta. A terceira coisa que esse texto nos ensina é que ela é testada na exclusividade pastoral de Jesus. Jesus quando quebra o silêncio ela clama novamente Senhor socorre-me ele disse eu só vim para as ovelhas de Israel e você não é ovelha de Israel. Ela disse é verdade Senhor eu não sou observe que ela não era judia mas ela era gente. Olha aqui para mim e Deus ama muito mais gente do que cultura. Deus ama muito mais gente do que religião. Deus ama mais gente do que ritual vazio. Deus ama gente que a gente não ama. Deus gosta de gente que a gente não gosta. E eu quero declarar nesta noite a palavra de Deus e sinta o coração arder. Tito capítulo 2 versículo 11 a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens porque ele é poderoso para fazer muito mais além abundantemente daquilo que pedimos pensamos ou imaginamos segundo o eficaz poder que em nós opera e o mesmo poder que ressuscitou a Cristo de entre os mortos é o mesmo poder que está em evidência nesta noite mandando embora enfermidades e dizendo você veio aqui em busca da cura de alguém você veio trazendo alguém no coração e na mente e você vai voltar para casa com a libertação dessa pessoa sabe o que é impressionante? é que esse texto é um texto total e completo sobre transgressão nem a cultura dela nem a cultura de Jesus permitiam que eles conversassem que eles dialogassem nesse nível de profundidade sabe de repente Jesus fala uma coisa tão dura ele diz respondendo ele disse não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos isso é um ditado popular judaico as crianças brincam com isso quando vê um não judeu passando porque a forma mais ofensiva de se dirigir a um pagão era chamá-lo de cão e os cães ficavam e viviam penambulando sem comida virando lata de lixo nas cidades orientais eles eram imundos eles eram chotados e é assim que ela é descrita mas sabe o que é que me chama a atenção é que Jesus diz não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos ela diz eu sei que eu sou cachorrinha eu sei que eu sou pagã eu sei que eu não estou incluída na aliança de Abraão eu sei que eu não faço parte dos pactos eu sei que eu não faço parte das promessas mas lembre-se meu Senhor que até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores e eu quero declarar pra você nesta noite que o que Deus tem pra filhos não é migalhas não é migalhas não é migalhas Deus tem abundância pra sua vida levante a sua mão o Espírito do Senhor está neste lugar e aonde Ele está tem liberdade tem liberdade se você é livre se você é livre se você é livre se você é filho se você é filha adore a Ele adore a Ele adore a Ele adore a Ele porque enquanto você adora coisas acontecem é impressionante é impressionante que ela ela apela para a sua realeza sem êxito ela diz filho de Davi isso não comove Ele mas ela apela depois para a sua compaixão com estúpido sucesso ela disse eu sou uma cachorrinha mas tem uma coisa nem que seja migalhas eu como hoje eu não irmãos essa mulher isso é um texto que revela uma humildade profunda vindo de uma mulher pagã e essa humildade reflete aquilo que ela disse filho de Davi escute quem tem Cristo como o Senhor é doce quem tem Cristo como o Senhor é manso quem tem Cristo como o Senhor é misericordioso quem tem Cristo como o Senhor é gracioso quem tem Cristo como o Senhor não bate não força a porta ele se curva e diz Senhor usa de misericórdia para comigo eu me lembro que há exatamente nove meses atrás aconteceu uma coisa engraçada era quatro da tarde eu estava estudando na minha mesa em casa eu falei meu Deus amanhã é dia 10 eu tenho que pagar o aluguel e eu olhei e eu tinha 500 reais guardados 550 faltava 400 reais era 950 reais na época e de repente eu entrei no meu quarto e dobei os meus joelhos quando eu vou orar o meu filho mais velho o Thomas tem um hábito de subir em cima de mim eu estou lá orando ele está agarrado em cima de mim eu disse Senhor está faltando 400 reais agora é com o Senhor foi o Senhor que me chamou para esse ministério então por favor faça alguma coisa quando eu levantei a oração eu coloquei os dados móveis o telefone ligou tinha uma ligação chamada o pastor me convidou para pegar meu culto de vitória falei amém estou indo agora vou a gente já imaginar aquela oferta quando eu terminei de pregar a mensagem o pastor pegou o microfone e disse irmãos eu estava orando essa tarde na mesma hora que eu estava orando ele disse eu vi o pastor o Lucier de joelhos e o filho mais velho dele que está aqui com ele o Thomas o Thomas foi comigo estava em cima dele escutando oração e Deus me disse que ele precisa de 400 reais e eu quero 4 pessoas aqui levantamos os 400 reais em 5 minutos quando eu voltei parei num poste pediu água com gás o Thomas olhou para mim e disse papai esse negócio de evangelho funciona mesmo funciona o teu Deus escuta tudo que você pede agora escute se Deus escuta aquilo que é banal e pode ser ignorado será que ele não se importa com aquilo que é real central na sua vida Paulo disse quando Paulo foi socorrido pela pobre igreja de Filipos era uma igreja pobre mas que fez uma oferta como igreja grande e rica eles vocês me deram o que podia agora eu vou falar com meu Deus e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades por Cristo em glória vocês me deram bens materiais mas sobre a casa de vocês sobre a família de vocês sobre o ministério de vocês virá visitação levante a mão eu estou debaixo de autoridade do Espírito não se trata de barganha não se trata de negociata mas quando você destrona mamão quando você destrona as coisas e você coloca a serviço de Deus você dá o vil metal e Deus lhe visita não com comida nem com bebida mas com alegria e paz do Espírito receba alegria receba alegria receba alegria de Deus como porção de Deus para esta noite eu estou terminando é impressionante mas ela é pagã ela é cananeia e Jesus diz você não passa de um cão mas esse cão tem fome de Deus esse cão tem conhecimento de Deus esse cão tem adoração a Deus e esse cão tem determinação essa mulher ela cruza uma terceira fronteira a fronteira da indignidade ser pagão é ser considerado cão eu já falei isso para você mas mesmo mesmo assim a sua postura impressiona Jesus olha aqui para mim irmãos é que a gente não lê a Bíblia prestando atenção Jesus disse você não passa de um cão você é você não é judia mas quando ela consegue tocar a compaixão de Jesus Jesus disse ó mulher meu irmão isso em língua bíblica é literalmente você não é a mesma mulher que estava aqui há pouco eu 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 pastor por que que Jesus se espanta com ela e diz assim ó mulher grande é a tua fé sabe por quê? porque a sua determinação era maior do que o seu paganismo tem gente que as vezes a gente olha e julga né eu sempre tive um problema com tatuagem um dia eu fui pregar em São Paulo eu era pastor do barranco eu sempre tive um problema com tatuagem eu fui pregar em São Paulo quando eu dei no avião a minha cabeça estava doendo imagina cabeça desse tamanho do outro cabeça misericórdia né até fazer feito remédio passa sozinho e eu estava lá quando eu sento no avião sento do meu lado um cara todo tatuado no rosto todo todo tatuado eu pensei na hora pastor eu pensei essas coisas eu pensei meu Deus estou com dor de cabeça estou confundindo para resolver grande na igreja ainda vou até São Paulo ao lado desse endemoniado daqui a pouco ele me cutucou assim e eu falei sim assim diz o senhor esquece o problema que ficou lá na igreja em Camboriú onde você pastoreia vá e pregue a minha palavra porque eu sei que o que está lá tu não pode resolver mas eu resolvo aí baixou a hipocrisia eu falei se um amado congrega onde? irmãos já passou do tempo da gente arrancar essas máscaras de cinismo sabe a gente saiu do mundo mas o mundo não saiu da gente a gente mentiu mas não mente mais a gente era da verdade a gente é da luz o paganismo é arrancado pela mão potente da graça de Deus e eu termino com isso é engraçado é engraçado que ela não quer abundância porque ela sabe que a abundância está reservada aos filhos da promessa ela sabe disso e ela confessa isso mas ela simplesmente está satisfeita em receber as migalhas da misericórdia sabe tem gente que para ficar satisfeito e farto precisa de muita coisa tem gente que se contenta com tão pouco mas o bom é que Deus farta os famintos e aqueles também que tem pouca fome na presença dele todos são alimentados fica de pé para a gente orar agora olha para mim aqui para mim dizer para você ouvir isso de pé quando ela começou o diálogo com Jesus Jesus disse assim vai para lá é literalmente isso eu não estou inventando isso é língua bíblica vai para lá isso aqui não tem nada a ver eu vim só para cuidar eu sou pastor só de Israel ela não tinha direito a nada correto mas quando cruzou aquelas linhas Jesus disse ó mulher grande é a tua fé agora veja o que ele disse para ela seja feito conforme a tua vontade quem não tinha direito a nada agora tem o poder de escolher o que quiser se você quiser dar glória eu vou dar glória 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 venha para frente eu quero orar por você eu quero orar por você eu quero orar por você Jesus diz e o texto diz e naquela mesma hora escute comigo naquela mesma hora a sua filha estava liberta nós vamos orar nós vamos orar nós vamos orar nós vamos orar ei tem milagre acontecendo aqui tem tem milagre tem milagre tem milagre tem milagre acontecendo neste lugar milagres na alma tem gente que entrou aqui numa condição de indignidade tem gente que carrega na alma escute em nome de Jesus ela não era mais pagã agora ela era crente sabe ela recebeu para a filha o que queria a libertação para a filha e ela ela gozou do privilégio de agora ter comunhão com Deus de toda promessa ou se você entendesse para ela era apenas Jesus um rabino judeu mas nós sabemos que era muito mais do que isso João disse e o verbo se fez carne habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do nigente do pai cheio de graça e de verdade nós vamos orar nesta noite eu não estou brincando eu não estou brincando o senhor vai arrancar cadeias nesse lugar o senhor vai despedaçar tem gente que entrou aqui se vendo como um cão mas o senhor está dizendo ó mulher seja feita conforme a tua vontade pai no nome que é sobre todo o nome o nome de Jesus a tua palavra foi pregada foi explicada foi aplicada ela é viva ela não volta vazia ela é mais penetrante do que uma espada aguda de dois gumes ela conhece segredos ela conhece medos ela conhece incertezas ela conhece todo o complexo de inferioridade ela conhece toda a condição de juízo que foi internalizada que faz homens e mulheres se sentirem indignos indignos mas nesta noite a tua graça vem como remédio porque o Messias o Messias o Messias o Messias está neste lugar está escrito onde houver dois ou três reunidos o meu nome aí eu estarei no meio de vós que a tua palavra faça faça na mente no coração nas emoções nos afetos nas relações na vida o que eu não posso mas ela pode e ela faz eu declaro sobre os teus filhos nesta noite paz prosperidade e longevidade e quem recebe esta palavra profética dá um glória a Deus a Deus